Quem foda? Quem foda? Quem foda? Ai, ai, quem foda? Ó Vem, vem, vem Ó, vem, 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 vem Ó, ó Olha eu não sabia que ela já tava fudendo Brota aqui na serra que nóis vai patrocinar Nóis vai deixar forte sem amor sem sentimento Tempo que gozar tu bota a roupa pra ralar Pode me ligar se tu quiser um pé de certo O Chico da Chico que manda um Uber te buscar Toma esse remédio porque eu vou gozar lá dentro Se pegar a barriga tu não vem me sufocar Porque tu sabe que eu sou bandido Do nada eu fico foragido Bebe, fume, transe e rala Não posso assumir outro filho Tu sabe que eu sou bandido Do nada eu fico foragido Bebe, fume, transe e rala Se pegar a barriga tu não vem me sufocar Porque tu sabe que eu sou bandido Do nada eu fico foragido Bebe, fume, transe e rala Não posso assumir outro filho Tu sabe que eu sou bandido Do nada eu fico foragido Bebe, fume, transe e rala Quero ver o que é que tu vai arrumar, se tava me perguntar quem tava te comendo Que o fim de semana não vale, não quer existe relacionamento Ela tava mentindo e escondendo, faz tempo e sobra iludida na espera do gel Quem te falou que sua filha é minha virgem, não nega buceta e nega sentimento Ela tá fudendo, 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 fudendo Fudendo e movimentando em cima dos caras do movimento Fudendo e movimentando em cima dos caras do movimento Fudendo e movimentando em cima dos caras do movimento De gravidade essa culpa não é minha, já percebeu o tamanho do elenco? Tá fudendo, 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 fudendo Baby não tenta dar desculpa porque tô sempre errada Ela fala que eu faço ou não faço, e na bugaria no calado Eu sou seu mas não sou namorado, não tem jeito ela caiu no laço Ai, ai, tcharequinha, ai, ai que coisa boa Transa sem compromisso com essas putas a noite toda Transa sem compromisso com essas putas a noite toda Transa sem compromisso com essas putas a noite toda Transa sem compromisso com essa putas a noite toda Transa sem compromisso com essas putas a noite toda Transa sem compromisso com essa ponta